Música 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 Eu trabalho mesmo após 30 anos ainda é marcante no Brasil Eu quero saber como você enxerga essa paixão do brasileiro pelo seu personagem Música 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 Então, no Japão também tem eventos no Brasil, mas para o Brasil, o país que fez, né? As pessoas são muito famosas, mas também surpreendem. Fala! Tem que ter um brasileiro caosso, sim. Qual foi a sua opinião, qual foi o legado que o Dinária deixou no Brasil? O que faz dele ser tão forte? Eu não sei, mas eu não sei. Mas o NINJA! 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 Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da preparação de elenco do Jiraya. como que foi o desafio, na verdade, todo o processo pra vocês chegarem e chegaram e chegaram. A gente vai fazer papel de ensinar as pessoas a fazer trabalho de ação, porque foi tão difícil, assim, como a gente foi entendido, né? A gente vai fazer papel de ensinar as pessoas a fazer trabalho de ação. Alcançado. Então, eu sou o Gabriel do canal do Kpop News. Gostou a de saber se você gostaria de participar por um projeto, assim como o Jasper, um projeto brasileiro, sobre tirar esses dos presidentes, participar da produção ou pra fazer o vídeo? O que é Silvio? A gente está mudando essa do jato, mas é o quê? Vai ser um jato de Brasil, tá? Deixar a jato não tem, você não tem nada. Se você quiser fazer o que está me fazendo, você não tem nada. Eu tenho que fazer isso aí, mas eu tenho que fazer isso aí. Mas eu tenho que fazer isso aí. Eu tenho que fazer o que está fazendo. Eu tenho que fazer isso aí. Se esses projetos foram continuados, eles vão se aproximar, se eu falar com eles. Há algum projeto que já estão pensados em você passar um ano com o outro vídeo? O que está acontecendo para você? Tudo o que está sendo para você, está ligado para você. De novo no Brasil, depois de dois anos, pós esse tempo de pandemia. Sempre, sempre tão fritos no estrangeiro, muito assustador. Mas ele, eu me lembro, a gente não sei nem que o Brasil é bom. Nem que eu, de vez em quando, de vez em quando. Nem que eu, de vez em quando, de vez em quando. Ele também, também, a gente acha que o Brasil gosta muito de abraçar, tocar, perdendo de distância. Tudo isso tem que ter, ele tá com esse receio de viver. Mas ele, nem assim ele veio. Isso é um mistério. Toma Sade. Que só que a gente vai fazer este evento. Obrigado, que a gente tem que fazer esse tipo de barragem. Falou assim do nosso, não sei. É, então, eles, 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 eles até acham que o Brasil está no Brasil, de vez em quando, eles estão, eles estão tão tão根. Triste. Mas, de vez em porque! Descapulado, vocês estão acessados também. Tá! Tchau! 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 Tirando! Tchau! E o Harry apareceu em Power Rangers, no início do filme, conseguiu ver se não. É... assim, o que aconteceu é que eu tenho que ser o Luciano no Japão também. Luciano, sabe onde foi esse? Não, o Luciano foi no episódio do episódio especial, no início do filme. E aí, eles vêm... no início do episódio apareceu no estado de Lix, Power Rangers, e eles fizeram uma adaptação. Ah, é, eu quero dizer... o que você acha do passado... É, o que você acha do filme? E aí, você está? Eu estou dreadfullyso... Já, eu quero... Ah, eu gosto muito de ficar bem... É tudo muito muito, sim, eu gosto muito do que eu estou vendo hoje. Eu gostava muito do que você gostaria de ver hoje, porque eu gosto muito, eu gosto muito e muito do que eu gostaria. Eu quero saber o que ele acha das produções atuais, se tem alguma que ele goste ou que ele recomenda. Eu acho que ele é um动作士 que eu já fiz também, mas eles são muitoے, eles não sejam realmente. Eu acho que ele já fiz também o nome de alguns dosじ Inspira, e eu acho que ele gostou mesmo, quando ele gostou de fazer isso que ele gostou. E quando ele gostou de fazer isso, eu acho que ele é um artista que eu gostei, se inscreva no canal. Então eu acho que ele gostou de fazer isso que eu gostei do vídeo, mas eu vou gostar de fazer isso. Você vai vestir você? É pra ver esse vídeo bem vídeo? Você vai vestir? Você vai vestir aiategia? De novo? Porque você vai vestir? Então, assiste aqui. Agora, você vê? Quando ele voltar, ele vai assistir. Ó, vai! Já deu pra ser dois meses. Lembra da luta? A sensação do que eu sou a primeira vez? Então, eu diria que a gente tem que ir aqui. Bom, eu nunca tolava. Ele vai lá. Mas vocês vieram na casa jáightões? Esquerque provu de uma casa. Eu acho que é muito diferente aí. Um, eu tenho infelizmente uns Bowl... Um, muitos muitos dias em vanvos para as video-ci Bear. Um, eu também começar à aula, e não sei. Não estou em grav sure, porque eu tinha em permanente. e aí Então, na primeira vez ele foi bem muito privado, porque o tipo de filmagem era bem geral, ele era só um, não era só um, ele era um, tipo um, certo? A segunda vez que ele veio, ele veio muito de frente, ele ficou totalmente surpreso, sabendo que o Gerai teve uma recuperação de um, 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 um. E aí 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 Eu acho que é uma síndrome, as pessoas tiraram dele, então ele ficou muito feliz com ela disso. O que tem aí? Eu sou tirou ele do papo, sabe? As pessoas gostam dele, né? Mesmo assim, né? Solveio, solvente. Jiraiya no! Jiraiya no! Eu sou o caixa do caminho. Tivou aqui, me enxergo, me enxergo. Zé, eu acho que o meu filho, eu tô acolivo. Eu acho que o meu filho é muito vivo. Eu acho que... Eu acho que o meu filho e a gow. É muito divertido, não é muito divertido, né? Eu sou. Eu não sei. Eu acho que não é porque eu não estou junto. Eu acho que talvez como eu tenha ficado. Eu não estou tocando isso, né? Eu estou ficando muito mal e não estou Андreira, então. Eu não estou falando que eu não estou falando, né? Como ele não podia fazer as cenas de assuntos, ele achava divertido poder colocar uma ideia para compensar o posto do TV, tudo era uma impressão. E as famílias participavam aqui. Então, a gente podia tirar a nossa premissa. A gente podia fazer as cenas de assuntos. A família fazia junto com ele. Aí, a gente podia fazer a minha filha aqui, agitava, porque é muito interessante. É, aprendeu. E aí, a gente tinha essa partida. É, nem de conhecer mais. Minha coladilha, pirava com tiraia. Ah, eu não conheço. Então, você é muito bom. Mirada com tiraia, não é? Não, não é? Não, não é? Ah, não. Sem, exatamente um momento não estava. E a gente já tinha estudado a pesquLaughs O caso dos anos sabe como esse tempo. O caso eu ali, o que tiraia ou criação向, o que é assim? E a pessoa eu falar para você. O que é isso? 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 Ah, então... Depois eu fiz a impressão do 2008 pela primeira vez e eu sempre quando falo pra ele não sabe como a impressão fosse eu fazer Eu ensinei pra ele que era meio como quando estou irritado ou eu estou muito eufórico era geral mas sempre quando falo pra ele ele não sabe como é a Chico Mas, por isso aí, virado no Jiraya vocês usam virado no Jiraya? Não, não, não A gente tá indo assim Tô doidão, tô maluco Quando a gente ver o preço da gasolina quem é que fica virado no Jiraya? A gente vai ver o preço da gasolina Não, 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 não Cajorinho Virado no Jiraya, né Só que a gente tem dúvida Ó, a gente tem mais, mais, mais virado no Jiraya Gente, por favor, alguém pode fazer a expressão facial do Jiraya? Não, 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 não Não, 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 não Viado no Jiraya Viado no Jiraya Ok, ok E a espada Que ele utilizava Olimpíaca era uma fusão É, que é a taxa brasileira Olimpíada de 88 Qual é a tradução original? Olimpíaca Olimpíaca Eu acho que tem uma referência na família da França. Eu acho que tem uma referência na família da França. Eu sou muito professor de Jiraya, eu sou de 83, então eu comprei tanto esse propósito. E assim, é um prazer, eu tive o presente desde o primeiro anime Friends. Foi uma alegria muito grande. Eu não sabia se eu conheço sobre o Homem em Areia, eu não vou ter isso. Ah, foi uma referência para a França. Vem aqui com o GameCop. A gente tá curtindo, a gente hélice, a gente vai, 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 a gente vai. Amém! Obrigado. Isso é o nome de Spiderman. Você conhece? Hum? A Spiderman não conhece nada. Eu não conheço tudo. Mas eu acho que não. Eu não vejo nada. Então, não. A gente sabe que tem. Mas nunca vi o que sabe sobre ele. É que eu estou de mim. Eu estou de mim. O que é o Spiderman? O que é o que é o Spiderman? Ah, o Spiderman americano. Então, eu falei para ele, porque aqui no Brasil o Homem-Aranha é meio que o meme porque camarada do Homem-Aranha ele vem com estranho engraçado, então eu falei que ele é popular ele é popular Ele é o ano 78, né? É, 78 E onde você vai ir, o Spiderman? O que é o Spiderman? Ah, eu falei... Ah, eu falei... Ah, eu falei... Caralho, eu não me aguento, né? Eles dizem que o Spiderman sabe sobre a rede. Não dá que bom, pessoal. Agora a última vez. Gente, a Jota BC o Vitor vai lançar o Magado de Raios dessa vez que ele está sabendo disso se ele não esquece se ele deixa a gente dar um pra ele enquanto saiu aqui. Ah, ok. 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 Assim, eu vou lançar essa glaube Então, não esquece T cruz ten SQL Он aqui funcionarna é isso aqui muito bom não Luz não tem isso aqui já O Jaspo? O Jaspo já saiu, aí por causa desse mangá do Jaspo, está sendo produzido no Jiraya O Jiraya vai ser lançado quando estiver O Jiraya vai ser lançado quando estiver O Jiraya vai ser lançado quando estiver O Jiraya vai ser lançado na Jiraya O Jiraya vai ser lançado no Jiraya O Jiraya vai ser lançado no Jiraya É a rompista Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.